E aí meus amigos, segue o meu canal, como eu falei para vocês, hoje era o dia da surpresa, o dia da minha nova aquisição para o criatório do GV, como vocês sabem, eu estou em um novo projeto, eu vou falar isso que é um novo projeto, eu estou me estruturando, eu estou crescendo aos poucos, não é do dia para a noite, então tracei uma caminhada aí, até o ano que vem, até fevereiro, março, por ali eu já quero estar com esse viveiro todo finalizado, claro que isso também é planos, então quero estar com esse viveiro todo finalizado, quero ter conquistado mais algumas calopsitas, aqui tem 3 machos e 2 fêmeas no momento, então quero conquistar mais, eu fui até atrás das calopsitas, a minha intenção na verdade, era o meu plano em si, era terminar o viveiro, então como eu vi que não ia dar certo eu terminar agora, e eu ia perder tempo e ficar parado aí, então resolvi investir em algo que também está no meu plano, está nos meus planos aí, investimento para o criatório, fui atrás das calopsitas, fui atrás das calopsitas, liguei para o rapaz tudo, não deu certo, ele tem duas lá, mas filhote para criar na papa, então assim, não está no meu ponto de vista, no meus planos ali, criar filhote na papa no momento, então assim, eu estou num momento que correria para um lado e para o outro, então seria dois filhotes para ficar dando atenção ali, então não entraria nos meus planos, então quem sabe daqui para o ano que vem, né, se ele estiver lá com esses filhotes aí, eu até deixei claro para ele, ó, até janeiro, fevereiro aí, se tiver filhote, pode entrar em contato comigo, que eu tenho interesse em comprar, o que tiver aí, quatro, cinco eu compro, então já deixei lá, já fiz essa ligação com ele, né, já tenho esse contato com ele aí, então eu já tenho um foco ali para ir atrás das calopsitas futuramente, então como não deu certo a calopsita, fui, pensei nos periquitos, né, já que tinha perdido aí uma fêmeazinha, era uma das melhores que eu tinha na reprodução, mas acabou que, é, eu não, não senti atração por nenhuma das aves, eu andei nas três, casa de rações, que tem aqui na cidade, na primeira que eu fui, é, só tinha três periquitos verde, comum, então verde, verde comum, por verde comum eu já tenho, não me interessava, é, passei nas outras duas, também era verde comum, azul, tinha uma lá que eu ainda fiquei assim, balançado, era uma que eu tinha aqui na criação, mas ela não era uma ave boa, eu acabei passando para frente, é, eu não sei se, se a mutação dela se chama Ada, né, que, que, que eu tenho também aqui umas aqui, é, eu até fiquei assim, quem sabe, eu não vou até lá pegar, lá para segunda-feira ela, não sei, eu vou me organizar, né, como eu fiz, é, essa aquisição, comprei as caixinhas, né, como vocês viram aí no vídeo anterior, a serragem, então estou me estruturando, gente, aos poucos, estou fazendo aos pouquinhos, e agora a minha nova aquisição, eu achei muito lindo, esse, essa H-Porn, tinha uma lá, gente, que era, era verde, eu vou até deixar a foto no Instagram, então corre lá, no Instagram, me ajudem, tira essa dúvida, é, será que ela é infértil, eu assisti muitos vídeos aqui no YouTube, e achei muito parecido, é, essa H-Porn da casa de ração, com o que o rapaz falou no vídeo, sobre a questão de nascer infértil, né, não, não, não conseguir reproduzir, então vou deixar no Instagram a foto lá da casa de ração que eu fui, e eu quero que vocês me ajudem, é, nesse quesito, é infértil ou não, então gente, bora soltar ela lá junto com as outras, como eu falei para vocês, essa daqui, a aquisição, foi uma das primeiras que eu fiz, já está com uns 3 a 4 dias que está aqui na criação, é, deixei ela quietinha, na gaiola isolada, vocês podem ver que ela está bem animada, está, não, não tem nada de doença nela, né, já está com uns 3, 4 dias aqui guardadinha, ó, tomando água, então ela estava até na parte de casa lá, estava dentro de casa essa daqui, deixei guardadinha já para não sair nos vídeos, e é um filhotão que eu comprei, ó, um filhotão, e agora eu vou soltar junto com as outras ali para ver o que é que dá, GV é macho ou fêmea? Gente, não sei, eu comprei aleatório, e vai ser assim, eu vou comprando e soltando dentro da criação lá, até uma hora acertar com umas calopsitas, né, as calopsitas eu saio comprando, comprando, até descobrir o sexo de cada uma, dizem que a agaporna também cruza do mesmo sexo, né, o azulzinho estava cruzando com a verdinha, né, ela embaixo, se preparou todinha com uma fêmea, e ele estava cruzando com ela, mas não colocaram nada, vou soltar ela agora lá, né, e já já eu volto com o vídeo, bora ver com o que é que vai dar, espero que não dê briga, mas bora ver, então está aí, apresentando para vocês, após esse tempo de isolamento, dando uma medicaçãozinha na água, uma vitaminazinha e tal, batendo o olho, para perceber que realmente a ave não está doente, nem vai passar doença para as minhas aves, né, e agora pode ser feita essa soltura lá, junto com as outras, então já já eu mostro para vocês, ela lá junto com os irmãozinhos dele agora, né, então meus amigos, já está aqui solto, está aqui agora, faz até três agapornos agora na criação, eles estão aí com encena agora, olha, já começou os atritos, então são três agapornos na criação agora, eu acredito que pelo jeito, o tamanho e tudo, eu acredito que vai ser um machinho ele, né, pelo portezinho do porte e tudo, acredito ser um machozinho também, acredito que essa verde também, ela é maiorzinha, é graudinha, acredito que o rapaz da casa de ração acertou em falar que ela, que ela seria uma fêmea, né, e na hora do cruzamento estava lá, esse azulzinho, ele falou que seria o macho e ela a fêmea, e eu acredito que esse daqui possa ser um machozinho também, é, chegou aí, né, para somar, depois eu quero comprar mais, eu quero comprar mais agapornos, que é só o começo, é, quero botar aí pelo menos umas cinco ou seis agapornos na criação, e agapornos ela reproduz, eu vejo, muito diz que é difícil reproduzir, mas eu vejo agapornos assim como um periquita australiano, se formado o casal certinho, eu vejo a reprodução deles muito rápido, né, quando é formado o casalzinho certo, e também criado em colônia, né, com uma quantidade boa, então, é, gente, vou ser sincero, estou muito feliz com essa conquista, eu sei que para muitos aí não é muita coisa, mas quando se conquista, é, trabalhando, ralando, né, correndo atrás todo dia, sendo um sonho seu, então assim é muito gratificante, é, eu sei como eu falei, né, eu sei que para muitos não é lá muita coisa, é apenas uma ave, mas para o criador que está ali todo dia correndo atrás, tentando, é, crescer, é uma conquista imensa, estou muito feliz, gente, muito feliz mesmo, né, ultimamente aí está dando certas coisas, né, chegou aí as caixinhas, chegou a serragem, é, agora mais uma conquista, né, uma ave, e quem sabe aí que venha mais aí pela frente, né, aqui é apenas uma, e quem sabe aí, né, mais para frente a gente seja abençoado e consiga trazer mais espécies aí para a criação, né, então gente, está apresentado, está solto aqui na criação, o macho aí está implicando, mas acredito que é só o momento assim, estão se conhecendo, né, coloquei agora, e eles estão aí, olha o jeito, acredito que daqui, daqui uma semana eles se acostumam aí e vão ficar de boa, então gente, um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, espero que vocês gostem aí, minha nova aquisição, agora fazendo parte aí do plantel do GV, então, um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus permitir.